O coração da escola é o pedagógico. E a formação pedagógica, ela deve começar lá na primeira infância, dos pequenininhos, aquele que já está no berçário. A gente estimula a leitura, a gente estimula a brincadeira, a gente estimula essas atividades que são a base. Antigamente não era assim. A creche era vista como um depósito de crianças, e hoje não. O Ministério da Educação está ampliando, em parceria com os municípios, a rede de creches e pré-escolas em todo o país. E agora, com o compromisso do Brasil Carinhoso, vai aumentar os recursos transferidos para os municípios para reforçar a alimentação escolar das crianças em creches e pré-escolas. Por um Brasil melhor e com mais oportunidades. A começar pela infância. Ministério da Educação. Governo Federal.